Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal de Sexta de 7 de Fevereiro, que começa agora. Música No início desta semana, a Câmara Municipal de Ancião aprovou por unanimidade a criação de novas medidas de apoio à natalidade e à família, isto no seguimento de mais uma reunião ordinária do Executivo. De acordo com a informação divulgada pelo município, as medidas aprovadas destinam-se a pessoas com residência permanente há, pelo menos, um ano no Conselho. Com participação financeira na frequência de creche, até aos 3 anos de idade e em despesas de saúde e alimentação, são alguns dos vários apoios previstos. Música Na manhã de quinta-feira da última semana, o agrupamento de escolas de Ancião, mais concretamente a Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Melo, recebeu o autor Francisco Moitaflores. A Biblioteca Escolar foi o local onde correram duas sessões com alunos do ensino secundário, a segunda das quais nós acompanhámos. Hoje há alguém que não fala a sua língua, de uma forma escorreta, de uma forma clara, límpida, faz parte do bando, dos ignorantes, que são os responsáveis pelo atraso deste país. É preciso aprender, pegar nos livros e aprender a construir-se, a construir-se dentro da escola, fora da escola, aprender o que é o valor da amizade, aprender o que é o valor do amor, aprender o que é o valor da geografia, para perceberem coisas extraordinárias da nossa vida. Na manhã do passado domingo, a Quinta das Lagoas acolheu duas provas de atletismo, uma a contar para o Campeonato Distrital de Quarta-Mato Curto, e outra para o Campeonato Distrital de Quarta-Mato de Infantis e Iniciados. De entre as diversas equipas que estiveram em prova, destaque para o anfitrião, Núcleo de Formação Desportiva do Conselho de Ancião, que esteve representado por dois atletas, Ivo Silva, que chegou em primeiro lugar no Escalão de Júniores, tendo percorrido os 4 km do percurso em 14 minutos e 28 segundos. No setor feminino, referência para a Joana Diogo, que ficou no 14º posto do Escalão de Iniciados, com a marca 16 minutos e 20 segundos, num percurso de 3 km. De acrescentar que estas provas contaram com a organização conjunta da Associação Distrital de Atletismo de Malaria e do Município de Ancião. E como tudo o que é a coisa que promete, a gente vê como uma chiclete, que se aprova, mastiga e deita fora se demora. Como esta música é produto acabado, da sociedade de consumo imediato, como tudo o que se comete nesta vida chiclete. Foi também no último domingo que os bombeiros voluntários de Ancião dinamizaram o primeiro passeio todo o terreno quartel sobre rodas. Uma iniciativa que foi dividida em duas partes. A primeira que nós acompanhámos, ao longo da manhã, e que consistiu num passeio propriamente dito, com passagem por vários pontos do Conselho. E a segunda, que teve lugar à tarde, com uma pista de obstáculos nas imediações do quartel desta Associação Humanitária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com mais um fim de semana à porta, há uma nova etapa dos Jogos Deportivos do Conselho prestes a acontecer. Mais logo à noite, será a vez de a sede da Associação Cultural e Recreativa Peneto da Vista na Charneca, em Santiago da Guarda, acolher a penúltima concentração do torneio de sueca, a partir das 21h, como habitualmente. Na sexta-feira da próxima semana, dia 14, assinala-se o Dia de São Valentim. E é nesse âmbito que a Biblioteca Municipal de Ancião irá acolher, a partir das 21h30, uma sessão de clamação de poesia, que contará com a presença do contador de histórias, Paulo Condessa, e com música também. A participação nesta iniciativa é gratuita. 117 é o número de anos de vida que a Sociedade Filarmónica Ancianense de Santa Cecília vai comemorar já nos próximos dias 15 e 16. Um dos pontos altos deste aniversário ocorrerá na noite de sábado no Centro Cultural com a atuação de um convidado especial, o tenor Carlos Guilherme, e também com a primeira interpretação pública da Marcha de Homenagem ao Dr. Travassos. Amanhã à tarde, a partir das 14h30, o Centro Cultural de Ancião vai acolher um casting a propósito da edição 2020 do concurso musical Crianças ao Palco, uma iniciativa do município que acontece pelo terceiro ano consecutivo. A mostrar os respectivos dotes musicais estarão 28 crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico nas escolas de Alvores, Ancião, Avelar, Chão de Coce e Lagarteira. Estão abertas as inscrições para o Terras do Ancião Ultra Trail, a renovada prova dinamizada pelos Ancibikers que este ano se realiza a 15 de Março e que vai abraçar o inédito Ultra Trail com 58 km. Para além dos já habituais, trail longo, trail curto e caminhada. Na véspera, dia 14 de Março, irá também ter lugar a segunda edição do Trail Kids. No site, cujo endereço lhe deixamos em rodapé, pode conferir todos os detalhes sobre esta iniciativa. Na reta final deste primeiro jornal de Fevereiro, tome nota sobre as previsões da meteorologia para a Ancião nos próximos dois dias. Quanto a mais notícias, estaremos de regresso na próxima sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.